Finalmente chegou a nova Quick Skill desse cara aqui, rapaziada, do Toa Todoroki, do Dabi. E bom, manos, eu acho que a Quick Skill dele era uma das Quick Skills 7 mais aguardadas aqui do jogo, né? Que é o famoso Dabi Striker, mano. Chegou aqui no jogo, rapaziada, se liga só então. E vocês podem ver aqui, ó, a Quick Skill do Dabi Striker, ok? Além do Dabi Striker, também tem aqui que você pode conseguir o Deku Fubalit, o Deku Striker, o Shigaraka Salt e também o Bakugo Rápido, você tem a chance de conseguir esses 4 aí na real, né? E tem também skins do Dabi de cabelo branco e do Todoroki aqui rasgado, né, basicamente. Também chegou um evento novo, tá, rapaziada? Que é do Especial Login Bônus. Se eu não me engano, eu posso vir aqui, que vocês vão ver, ó, calma aí. Vamos ver aqui, ó. Vem aqui em Next, eu não sei se vai aparecer agora. Aqui, ó, Especial Login Bônus, que tem aqui 7 dias pra poder você conseguir 70 tickets. Então é bem interessante você logar aí nesses 7 dias pra poder não perder os tiros, beleza? E bom, mano, sem enrolação, vou começar a sumonar aqui no Dabi, beleza? E eu só tenho 700 tickets, rapaziada. Vou gastar mais que isso, não vou gastar mais que isso, porque o próximo personagem pode ser que venha um Hawks ou então o Overhaul. Pode ser que venha um dos dois. E eu prefiro muito mais gastar 2 carry tickets no Hawks no Overhaul do que gastar 2 carry tickets numa Quick Skill, ainda mais. Por mais que ela seja muito forte, né, eu prefiro um novo personagem. Mas é isso que eu vou gastar nesse vídeo, beleza? Eu vou ter que contar com a sorte aqui pra poder conseguir o Dabi nesses rolls, porque pra poder conseguir ele garantidamente, vocês sabem que é então 200 pontos. 2 mil tickets pra poder conseguir ele garantidamente. Então vou ter que contar um pouco com a sorte aqui, beleza? E bora estimular a meta de likes aqui nesse vídeo que é 500 likes. Quando a gente bater 500 likes, eu já solto a gameplay do Dabi Striker. Se não bater, eu vou demorar pra postar, tá? Então se bater logo, eu já vou postar hoje mesmo ou então amanhã. Então bora sentar o dedo nesse like aí pra poder portar a VC e trazer logo a gameplay do Dabi, beleza? Bora começar com os summons. Começa aí então com 100 summons, né? 10 tiros, vamos lá. Deixa eu ver. Veio a voz de alguém? Voz de Todoroki. Sinto que eu vou skin do Todoroki. Sinto isso, mano. Mas bora ver. Bora, All Might. Vamos fazer a boa, meu nobre. Ok. Mãozinha do All Might veio legal, veio brilhando. Já veio um pus ultra, hein, rapaziada? 2 pus ultras. 2 pus ultras, aparentemente, né? Ou é só um? Eu acho que é dois. Rapaz, só veio um. É, eu achei que fosse dois, mas tudo bem. Vamos lá. Veio a voz do Bakugou, tranquilo. Vamos lá, ok. Skin do Aizawa Roxo. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Outra skin do Shigaraki. Rapaz, será que vai vir dois pus ultras aqui, rapaziada? Tem chance, hein, mano? Tem chance. Eu tenho que fazer uma reza braba aí pra poder vir o Dabi rápido, que eu quero guardar tickets, mano, pro próximo banner. Enfim, vamos lá. Bãozinho dourado. Emote. Da Ibarra. Beleza. Ok, tá perto, mano. Pus ultra, tá perto. Skin do All Might de terno. Terninho branco aí. Rapaziada, eu acho que é agora, mano. Tô sentindo que é agora, hein. Vamos ver. Next. Opa. Tá, beleza. Não foi agora. Só na próxima. Vamos ver aqui. A nova skin do Todoroki, né? Só que mais antiga, né? No caso, sem aquelas paradinhas no ombro, aparentemente. Ok, eu acho que vem agora. Vamos ver. Ué, não veio? Emote. Caramba, ainda tem mais tiros, mano. Agora veio. Vamos ver. Opa. Skin do Todoroki. Imaginei, rapaziada. Imaginei. Nossa Senhora. Tudo bem. Era um skin que eu não tinha, mas eu quero o Dabi, né, mano? Eu queria o Dabi. Eu achei que ia vir dois pus ultras, mano, por um momento. Poxa, duas skins do Todoroki nova que eu não tinha. Vamos lá, então. Gastar agora 200, né? 20 summons. Pode dar Momo. A página daqui não é coisa boa, não, rapaziada. A voz da Momo. Não sinto que vai ser coisa boa, não. Ó, a mão do All Might nem brilhou. Beleza. Tem alguma forma de vocês saberem que vai vir pus ultra. Por exemplo, a mão do All Might ficar brilhando ali colorido. Ou então o prédio brilhar o boom colorido, né? Vai vir pus ultra. Enfim, são essas duas formas, basicamente, né, rapaziada? Mas, aparentemente, esses summons aqui não veem nada. Mas, bora ver aqui. Vai que apareça alguma coisa, né? Porque veio a voz da Momo. Pode ser que veem uma coisa dela aqui, uma skin dela, quem sabe? De surpresa aqui pra gente. Vai que, né? Vai que cola. Aizala. Nossa senhora, veio três skins do Aizala, mano. Repetida. Que isso, Aizala? Você me quer, mano? Calma, pô. Calma, Aizala. Relaxa aí, pô. Fica de boa. Beleza. Repetida, Durokirishima. Incrível. Ok, voz. Todoroki. Hum, rapaz. Rapaz. Eu acho que eu não vou pegar o Dabi, não, rapaziada. Opa. Vamos ver. Emote. A voz da Momo foi pra ver o emote dela. Beleza. Tá bom. Trezentos tickets. Rapaz. Voz da Sui. Não é coisa boa. Daí eu tenho certeza. Ok. All Might. Mão brilhando do All Might, mas veio a voz da Sui. Medo. Medo. Porque, enfim. Pode vir a skin da Sui, porque veio a voz dela. Tá ligado? Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos veio pros Ultra, né? Pelo menos isso. Vem a skin da Kendo ali. Skin do Endeavor. Beleza. Uma voz aqui da Kendo. Já é agora, meu Deus. É skin, ó. Skin da Sui. Imaginei, velho. Skin da Sui. E a skin de ring chinesa. Nossa senhora. Pior que eu nem acho essa skin bonita, cara. Papo reto. O que vocês acham dessa skin aqui? Acham bonita? Eu acho mais ou menos. Caramba, não sou meia Sui, cara. Pra você me dar a Sui banner. Jogo safado. Eu quero Quick Skill, velho. Emote de novo da Momo. Beleza. Emote novamente. Tudo Oroki. Ok. Beleza, jogo. Beleza. Você só quer me dar skill, né? Pode crer. É, eu acho que só vai vir o Dabi se vinha a voz do Dabi, tá, rapaziada? Pelo jeito. Vamos ver. Emote. All Might. Isso é muito da hora. É, galera. Nossos tickets estão acabando. E agora o que a gente faz? A gente precisa do Dabi. Se viesse o Bakugou Rápido também seria da hora. Que eu não tenho o Bakugou Rápido. Mas não tá querendo vir. Eu tô querendo esse Dabi, mano. Vamos lá. 400 tickets. Voz doída. Skin doída, mano. Cadê a voz do Dabi, cara? Cadê a voz do Dabi? Qual foi, Dabi? Grita aí. É. Endeavor. Pra ele vir, mano. Pra você solar ele. Ó. Tá. A animação não veio legal. Beleza. Veio bem padrão a animação. Sem Impulse Ultra aqui. Mas pode ser que venha um Impulse Ultra de surpresa, tá ligado? Skin da Toga. Beleza. Balzão Dourado. Emote doída. É. A voz doída foi pra isso. Pra o emote dele. Incrível. Vamos lá. Voz da Montelady. Tranquilo. Mais um skin aí dos sementos. Ok. Tá. Eu acho que não veio mais nada não. Voz do Dabi. Eu não quero a voz do Dabi. Eu quero a moveset do Dabi, mano. Emote do... Kaminari. Ok. Voz. Mister Compress. Caramba, rapaziada. Caramba, rapaziada. E agora? Eu não vou pegar o Dabi, mano. Com quase mil tiros, velho. Eu tô gastando aqui hoje. Não vou pegar ele. Sério. Emote da Uraraka fazendo joia. Da hora. 500 summons. 500 tickets. Voz dos sementos. Meu Deus, cara. Tá vendo umas vozes nada a ver. Por que eu quero voz dos sementos aqui? Sementos não tem skin em da área. Tá ficando louco o jogo. Veio nem animação. Meu Deus. Smash. Boom. Veio totalmente flop. Rapaziada. Vou dar uma escapada aqui, mano. Esse aqui eu vou escapar, tá? Vou escapar. Só ver o Buster. Ó. Veio o emote dos sementos dando joia. Incrível. É, rapaziada. Nossas esperanças estão caindo. Estão indo pro Beleleu. Eu só vou gastar 700 tickets. Não vou gastar mais aqui se não pegar o Dabi, tá? Porque não vale a pena. 600 tickets. 60 roletadas. Voz de quem? Uraraka. Medo. Vamos ver. All Might sem brilho na mão. Veio um Boom colorido. Veio um Pus Ultra. Bom. Vamos ver. Dois Pus. Opa. 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 Skin. Ah, não. Ah, não. Não acredito, não, que vem skin do Trice, não. Meu Deus. Não acredito, não, rapaziada. A outra vai vir alguma coisa da Uraraka, que não veio a voz dela. Certeza. É tipo 100% de certeza que veio a skin da Uraraka, mano. Não é possível. Vem skin do Trice, cara. Eu já tenho essa skin do Trice. Já peguei ela três vezes. Ai, é sacanagem, jogo. Skin do Aizawa. Só vem Aizawa nesse jogo também, né? Ó, tem um Dourado. Emote. Todoroki. Vamos lá. Beleza. Emote do Dabi. Qual foi, Dabi? Tá de sacanagem comigo, mano? Vamos lá. Fazendo um Dourado, Emote. Caminari. Vamos ver, vamos ver. Tá perto já outros pros Ultra. Eu acho que vai vir a Uraraka. Não tem o que fazer. Vou só tentar e chorar aqui. All Might. Eu acho que é o próximo, depois desse. Vamos ver. Skin. É agora. Ué, não veio? Talvez seja no próximo, então. Ok. Skin. Uraraka. Ah, mano. Não é feia não a skin dela, sabe? Mas eu quero a Quick Skill do Dabi, velho. Não acredito, mano. Vou virar Minha Uraraka só por causa dessa skin, rapaziada. A esperança é a última que morre, mano. A esperança é a última que morre. Sem enrolar, vamos ver a voz. Já sei que veio o Bosta. Ok. FW, rapaziada, viu? Nem maçou no All Might na mão dele. Smash. Sem boom colorido. Flopô, flopô. Vamos ver. Dá a esquipada aqui. Nossa, rapaziada. Flopô, tipo, muito, mano. 700 tickets e nada. Rapaziada, vou dar uma salatada de 1 aqui. Vai que vem alguma coisa. Deixa eu dar uma salatada de 1 aqui. Só pra, sei lá. Tá ligado? Vai que, né? Vai que cola. Vou dar uma esquipada aqui porque eu não vejo voz. Vou gastar tudo aqui, mano. Não quero saber, não. Pera aí. Vamos dar uma salatada de 1 aqui. Vai que o Dabi vem, né? Do nada. Vai que o Dabi vem do nada. Voz do Ender. Ô, se eu vi a skin do Ender. Ender é green, hein? Mas pode ser o filho do Ender, né? Soa. Ó, a mão do All Might não brilhou. Vamos ver o Pus Ultra. É, veio um boom fake. Veio uma skin do Ender, porque eu já tenho. Beleza. Vamos lá. Vamos gastar mais 4 aqui. Vamos. Ok, sem voz. Eu vou dar uma esquipada. Veio uma voz da Kendo. Vamos lá. Gastar mais 3 aqui. All Might. Deixa eu ver aqui. Vai que brilha aqui a mão dele, né? Smash. Nada. Deu flop. Voz do Trice. Vamos lá, rapaziada. Falta 2. Voz do Midoriya. Mano, não veio nenhuma voz do Dabi nenhuma vez. Skin do Midoriya, será? Ó, veio Pus Ultra. Vai vir skin do Midoriya, rapaziada. Pior que deu bom. A gente conseguiu alguma coisa. Ué, não deu bom Pus Ultra, viu? Deixa eu ver. Deu Pus Ultra. Mas é skin, certeza. Deixa eu ver. Skin, ó. Nossa, rapaziada. Esse banner foi o banner das skins, né? Foi o banner das skins. Papo reto. All Might. Capricha aí no seu Smash. A mão dele veio nada. Tá. Fopou. Nossa, fopou muito. Caramba, rapaziada. Pegamos nada, mano. Com quase 800 tickets. Que isso? Pegamos nada. Pegamos nada que eu falo. Não pegamos nenhum Bakugou Rapid e nenhum Dabi. Porque a gente poderia ter pegado, sei lá, o Bakugou. Eu já ficaria feliz. Mas não veio nenhum dos dois, mano. É, rapaziada. O Dabi vai ficar, então, pra outro vídeo, hein, manos? Infelizmente, não pegamos o Dabi na nossa conta. Mas fazer o quê? O jogo tem dessas, hein? Até que juntou bastante tickets, tá? Eu tava zerado de tickets no banner passado. Vocês estão amigados que eu fiz o vídeo aqui no canal. E eu consegui juntar, mano, 700 tickets. Cara, mesmo assim, o Dabi não veio, né? Que jogo bom, mano. Que jogo bom. Mas, enfim. Fazer o quê? Então é isso. Até o próximo vídeo. Quem sabe na próxima eu pego o Dabi. E é nóis. 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 E é nóis.